E aí galera, beleza? Bom, Mendes aqui, tendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E bom galera, como vocês estão vendo aí, esse é meu primeiro comentário pra Overpower de PTBR Vocês já devem ter me visto aqui pelo canal Eu sou um player, já tenho algumas gameplays minhas aí Mas a gameplay que eu tô comentando hoje não é uma gameplay minha E sim, foi uma gameplay pega pelo OPB Que foi uma gameplay muito insana É o record PTBR do Double DNA mais rápido Então, tipo, como a gente considera o Double DNA mais rápido Por somar o primeiro streak com o segundo Ela deu em torno de 4 minutos e 40, 4 minutos e 41 O que é um tempo muito bom pra uma gameplay Principalmente porque ela foi solo Ela foi solo no mapa Retreat Ele tava jogando Hardpoint E como vocês já podem ter visto aí Ela foi de bal Mas isso não tira nenhum mérito da gameplay Porque a gameplay foi muito insana Então, bom O que eu queria estar perguntando aí pra vocês no vídeo de hoje É que como vocês já viram Uns 2 ou 3 dias atrás, se eu não me engano O Ranger soltou uma montagem dele aqui no canal do OP E eu queria saber, assim, perguntar pra vocês O que vocês acharam Como vocês, tipo, reagiram, assim, ao ver uma montagem De uma pessoa só E eu queria perguntar pra vocês o que vocês preferem Vocês preferem que, tipo, a gente faça de vez em quando Umas montagens do time inteiro Tipo, com clipes meus, do Bic, do Ranger, de todo mundo aí Ou vocês preferem que, tipo, por exemplo A cada mês sai uma montagem Por exemplo, esse mês é uma montagem minha Mês que vem é uma montagem do Bic E, tipo, eu quero perguntar pra vocês o que vocês preferem E, bom, como vocês podem estar vendo aí na gameplay A movimentação dele foi muito precisa Ele, tipo, por ele estar jogando o solo Ele faz uma movimentação Bem Eu posso dizer até que estratégica Porque ele pega Não foi uma gameplay de spawn trap, né Então ele pega mais ou menos onde os inimigos estão nascendo E ele fica mudando de lado No mapa Indo pra onde os inimigos estão E eu acho que Eu posso até dizer que vocês podem pegar essa gameplay Como exemplo de movimentação Porque foi muito top É, vocês podem ver que ele Tipo, em todas as gunfights Ele tem uma vantagem Tipo, bem superior ao outro inimigo E são poucas as que ele pega de frente Que ele tem chances reais, assim, de morrer E... Pessoalmente Esse mapa Eu não gosto tanto Tipo, não é um mapa que se cair entre ele e, sei lá Comeback Eu vou votar nele Mas Ele é Tipo Eu posso dizer que é um mapa muito bom Então Vocês podem reparar também Mas uma outra coisa Que Quando ele está jogando Ele Usa muito bem o system hack dele Que estava na classe dele Que inclusive vai aparecer na tela Tipo, agora Essa é a classe que ele estava usando E... Ele segura muito bem o system hack Porque Como vocês já devem ter percebido aí Vocês que estão jogando bastante o AW Quando você solta o system hack É quase tipo uma porta de saída Para o outro time Você solta e os caras saem Além de que tipo É... Tem um... Aquele bônus lá Que você Tipo, desabilita o exo dos caras Eles ficam literalmente fudidos Então Até que melhorou um pouco Mas Por ter tirado aquela caveira gigante Que apareceu na sua tela Mas continua sendo tipo Um pouco ruim Dependendo dos inimigos Então É muito importante o jeito que ele usa o system hack Nessa partida Para Tipo Segurar ele Só usa quando ele precisa Na hora que ele acha que Tipo Os inimigos já estão Meio que Eu não sei como explicar Mas quando ele acha que é o momento certo Ele solta Ele não fica soltando toda hora Porque senão ia Eu acho que ia estragar a partida Então Bom Eu acho que era isso daí Pelo vídeo de hoje Digam aí nos comentários O que você Achou Do meu comentário E Sobre as perguntas Que eu disse Das montagens O meu canal Vai estar aí na descrição Eu estou quase chegando a 700 inscritos Dei uma passada lá E o canal do Victorino Vai estar aí embaixo também Passem lá Por favor O moleque merece todo o mérito Da gameplay Foi uma gameplay Insana mesmo E Bom Eu acho que era isso daí Espero que vocês tenham gostado No meu comentário Se vocês gostaram Eu trago mais A gente se vê no próximo vídeo Um abraço a todos Deixe seu like aí E Fui 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 Fui